Olá para você que acompanha a Tribuna de Minas. Hora de saber os destaques para esta terça-feira, 1º de outubro. Na edição tem a abertura da série Existe Esperança. Durante oito semanas, a tribuna vai tratar do desafio que pacientes diagnosticados com câncer de mama e de próstata enfrentam desde a descoberta da doença até a alta médica. Durante as reportagens, o leitor irá conhecer histórias de pessoas que lutaram e superaram a doença e qual o caminho percorrido para o tratamento na rede SUS. E ainda, trio rouba R$ 17 mil de empresa de ônibus. Os suspeitos teriam monitorado o local, inclusive com filmagens, para realizarem o assalto. Depois do crime, eles foram detidos em um motel. E também, mulher de 22 anos acusa o filho do namorado de estupro. O suspeito, de 31 anos, teria forçado a namorada do pai a fazer sexo com ele, armado com um facão. O crime foi registrado na zona sul da cidade. E para terminar, no Dia Internacional da Pessoa Idosa, comemorado nesta terça-feira, tem programação gratuita e aberta ao público com atendimentos de saúde bucal, gerontologia, nutrição, aferição de pressão arterial e atendimento jurídico. As atividades serão promovidas pela Câmara Municipal em parceria com a Prefeitura e com a UFJF. Essas e outras notícias você confere no nosso site e no Jornal nas bancas, amanhã.